Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Bandai pra vocês no canal, hoje eu quero falar do Vega, da linha Street Fighter SH Figuarts, olha a surpresa, é um personagem que é querido por muitos fãs de Street Fighter, era um dos personagens que eu mais jogava na época do Street Fighter 2, Street Fighter 3, e eu adorava, adorava não, passava raiva quando eu chegava nele, né, quando ele era o subchefe, e na hora que chegava no Vega encalhava, porque o bicho era apelão, então, nossa cara, e foi uma surpresa ver ele anunciado pra linha, né, ó, as articulações dele, pelo que eu tô vendo aí, vão ser excelentes, cara, vai dar pra fazer muita pose de ataque, até porque o Vega era um cara, ele subia nas grades, pulava, vinha com essa garra maldita na nossa cara, então vai ser bem legal, tá muito bonito, muito bem feito o protótipo, né, vamos ver a versão final, mas eu duvido que saia muito disso aí, E foi uma surpresa, né, então, porque todo mundo até considerando a linha morta já, porque, assim, o Blanca foi anunciado depois de muito tempo, sem lançamentos, e depois do Blanca também não anunciaram mais nada, né, o Blanca saiu agora em março, bom, beleza, anunciaram o Vega pra julho, né, a gente vai ter uns meses aí de folga, né, não é um negócio muito empolgante ainda pra linha, vem o Vega em julho, lá no Japão, né, lembrando sempre que lançamento brasileiro demora um pouco mais pra sair, Só que aí tem uma imagem misteriosa no anúncio do Vega, vocês estão vendo essa imagem aí de Player Select? E se vocês repararem bem, tem dois pontos de interrogação, e o que tá estranho é o seguinte, me parece que a coleção vai fechar nesses doze personagens, tem dois pontos de interrogação, vão ser anunciados mais dois personagens, e acabou a linha Street Fighter e SEGA Figuarts, é o que é uma pena, né, eu não tô confirmando isso ainda, mas é o que tudo, né, o que tudo leva a crer, é que é isso que vai acontecer, a gente tem dez personagens oficialmente, né, dois que ainda vão lançar, e mais dois pra ser anunciados, ninguém sabe qual e quais personagens, infelizmente, independente do que for anunciado, vai ficar um buraco grande, tá, eu acho que eles erraram muito em lançar esse Rashid e a Mika, eu acho que eles deviam ter focado em doze personagens clássicos de início, pra a linha pegar, né, depois lança esses personagens bucha, que aparece depois, em Street Fighter Alpha, no 4, enfim, erraram, a linha é uma grande possibilidade de ser encerrada com doze personagens nesses dois últimos que faltam ser anunciados, infelizmente, tá, mas é isso, o Vega vem aí, pra, pra, né, pra quem tá fazendo essa linha, eu sinceramente não sei se eu vou fazer, eu quero muito o Vega, é um personagem que eu gosto muito, mas agora a gente não sabe o que vai acontecer, né, tem a Storm aí com a coleção linda deles, de Street Fighter, e é uma dúvida agora, vamos ter que esperar pra ver o que acontece. O Vega sai em julho, como eu disse, lá no Japão, aqui no Brasil, provavelmente no final do ano, mais pro fim do ano, se você quiser comprar o Vega, assim que ele sair, procura a BBTS, se quiser esperar chegar no Brasil, procura a Geek Show ou a Tamachi Brasil, beleza? É isso, fico por aqui, espero que tenham gostado de assistir, se inscreve se não é inscrito. Falou!